Momento Positivo, Altice Um dos grandes contributos do Museu Nacional de Ecologia é pensar a diferença. E basta olhar para esta diversidade cultural que lhe referi nas nossas coleções, que evidencia como ao longo dos tempos todas as culturas encontraram soluções diferentes para os mesmos problemas. Paradoxalmente, em pleno século XX, permanecem os desafios de lidar com a diferença no cotidiano. E é nesse sentido que temos um programa educativo no sentido de combater o racismo e de sensibilizar as gerações mais jovens para a vivência numa sociedade multicultural. No meu momento positivo é a expectativa de que o programa educativo Diálogos na Diversidade possa contribuir para o exercício de uma cidadania plena e a eliminação dos estereótipos de base étnica e cultural que ainda proliferam na sociedade portuguesa. Obrigado. 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 O que é isso?